Muita coisa evoluiu no PC hoje em dia, mas uma das coisas que ainda continuam desde os primórdios são os cabos. Sim, a gente ainda tem muito cabo pra tudo, até porque a gente precisa passar energia, sinal e cada vez mais surgem outras coisas mais importantes pra gente colocar, tipo, sei lá, apoio de headset USB e outras coisas que a gente precisa, principalmente com RGB. Mas a gente sempre tá perseguindo retirar o máximo possível de cabos pra fora do PC. Dentro do PC fica um pouco mais difícil, mas com o setup é possível. Quer dizer, mais ou menos, a gente enfrenta alguns outros problemas, do tipo o wireless não é a coisa mais confiável pra outros componentes, pra gente usar nos periféricos. Ah, porque o wireless tem aqueles problemas, né, mais lento e tal, e se você é um cara mais competitivo, talvez você não queira. Mas será que isso também já não mudou? Será que é possível hoje montar um setup com os periféricos wireless sem perder desempenho? É o que a gente vai descobrir hoje, em mais um episódio do PC do Patrão. Tchau! 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 Então, para os periféricos do PC do Patrão, eu resolvi ir wireless. E, de repente, desafiar todas as opiniões contrárias sobre... Não, utilizar esse negócio de wireless pra periférico não dá. Bom, o patrão sempre prefere wireless. Na verdade, a gente não utiliza cabo de rede pra praticamente nada aqui, o que com certeza vai despertar alguns gatilhos na galera. Mas a verdade é que desde muito tempo a gente já utiliza aqui sem fio, mesmo pra rede. E apesar de vários relatos de pessoas dizendo, olha, mas a latência é muito pior, você vai perder desempenho. A verdade é que o gargalo aqui não era o desempenho do wireless. Provavelmente é o desempenho de quem joga mesmo. Então, não faz muita diferença. Pra quem joga mais competitivo, todo aumento de latência realmente é um ponto negativo. Mas quando a sua habilidade para muito antes da latência do wireless ou da latência de qualquer outra coisa, não é um problema tão grande. Mas hoje em dia a tecnologia avançou bastante e nós temos aqui alguns candidatos pra remover boa parte dos cabos do PC. Mas é possível montar um setup sem cabos com tudo wireless? Bom, no fim do vídeo vocês vão descobrir que talvez o sem cabos não seja 100% sem cabos. Mas a boa notícia é que você vai se libertar dos cabos. Quantos deles? Bom, a gente vai descobrir até lá. Mas aqui eu queria apresentar pra vocês os periféricos que eu escolhi pro PC do patrão. Então a gente vai de full Logitech. Então seguindo a tradição de tentar colocar as combinações, de repente, que fazem sentido. A gente escolheu tudo wireless. E o mais bacana é que a Logitech trouxe a tecnologia Lightspeed. Que ajuda a diminuir justamente esse problema, ou pelo menos, segundo eles, tentar eliminar esse problema da latência. Com a tecnologia do Lightspeed, você não deve perceber nenhuma diferença entre um componente wireless ou um com cabo. Isso também é bem relativo, porque como eu disse, talvez eu não sentisse mesmo nos que não são Lightspeed. Eu já utilizo alguns mouses e até teclados wireless e eu confesso que até hoje eu não tive muita dificuldade. Pelo menos com os mais atuais. Eu já utilizei aqui alguns teclados, Logitech, wireless, utiliza um mouse, acho que é o G600 e... 3, 3, G300... Bom, é um mouse e wireless da Logitech que eu não sei identificar aqui, mas que eu já não tenho problema. Ele não é Lightspeed e ele não tem nenhuma dessas tecnologias, ou talvez tenha. Mas a verdade é que eu não percebi diferença nenhuma. Eu jogo no wireless e jogo nos mouses cabeados e não tenho problema nenhum. Então eu não sei se vai ser um bom parâmetro. Mas de qualquer forma a gente vai montar, porque uma das ideias é justamente acabar com os cabos. Eu não quero mais cabos no setup aqui, porque já tem muito cabo. A gente precisa de muito cabo aqui. Porque além do que você utiliza na sua casa, a gente utiliza alguns ainda pra criação de conteúdo. Então a gente vai ter cabo de câmera, a gente vai ter cabo pra hub, switch. Bom, várias outras coisas que talvez você não tenha na sua casa. Você tem outras coisas penduradas, tipo o seu smartphone e os seus brinquedos adultos colados no USB. Mas aqui a gente não tem. Então pro headset, eu escolhi aqui, como o patrão joga muito League of Legends, a gente escolheu aqui um da série KDA League of Legends. É mentira, o patrão não joga LOL. Agora ele vai ter que jogar, pra justificar. Mas na verdade eu peguei porque ele é o mesmo G733, só que edição exclusiva do League of Legends. E era o que tinha disponível em estoque. Lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que a gente ia montar com orçamento ilimitado, mas com estoque não ilimitado? Pois é, atualmente não tem o modelo preto. Mas a gente vai testar porque é o mesmo produto, é só uma edição ilimitada, né? Se você for um fã de LOL, talvez seja o produto pro seu patrão. Se o seu patrão for fã de LOL, né? Não adianta você ser fã de LOL e dar um produto de LOL pro seu patrão, talvez não funcionasse. Ia ser até um pouco estranho, né? Ele de repente olhar e falar, porque você tá me dando uma boneca? Eu falo, não, é um headset. Ah, tudo bem. Mas enfim, ele é o mesmo G733. E eu escolhi ele por um motivo que talvez não seja tão óbvio. Bom, headset é um problema. Pelo menos pra mim. E isso é uma coisa também subjetiva. Depende muito do usuário. Mas eu não gosto de headset pesado. E nós temos um headset, o G933. É 933, né? Tem um G933 que vem acima do G733. Pelo menos em numeração, não sei dizer se em especificações talvez. Mas ele acaba sendo topo de linha. E eu não fui nele justamente por conta do peso. O G733 é bem mais leve. Inclusive, a gente já consegue perceber isso na caixa. É realmente bem leve esse headset. E eu acabei escolhendo por isso. Porque pra quem joga por períodos mais prolongados, né? Ou pra quem faz live stream. Então, isso pode ser um problema. E esse é o caso, né? Então, o patrão ele faz algumas lives e de repente precisa utilizar o headset. E é bem incômodo você ter aquele peso na cabeça. Mas como eu disse, depende muito do usuário. Pra outras pessoas pode de repente não ser um ponto negativo. Pro mouse eu escolhi o G903. Tá vendo? É muita numeração. Logitech precisa... Talvez eles já tenham alguma linha explicando. Olha, o 600 é pra tal coisa. Bom, 900 é o topo. Pelo menos não tem um G1000 por enquanto. Mas o G903 que traz a tecnologia Lightspeed. E vai ser o mouse utilizado aqui no setup. Ele vai ser combinado com o... Esse não é muito leve. Meu Deus, é mais pesado que o P7. Bom, faz sentido. Esse aqui é o Power Play. Não, ele não é só um mousepad com RGB. Na verdade, eu acho que ele só tem um RGB aqui em cima. Esse aqui, combinado com o mouse, vai nos dar uma habilidade bem ímpar. Na verdade, vai dar um super poder pro mouse que é ele jamais precisar ser carregado. Mesmo sendo wireless. O que significa que a gente tem aqui um carregador wireless. Então, peraí. É só eu colocar o mouse e deixar parado e já era? Não. Na verdade, é mais interessante que isso. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Esse vai ser o mousepad que nos permite jogar sem basicamente precisar recarregar o mouse. E pro teclado, eu escolhi o G915. Porque o G915 tem o G915 e tem o TKL, o Tenkeyless dele. E eu escolhi a versão Full porque o patrão utiliza também pra trabalhar. Então, pra quem vai só jogar, talvez seja mais vantajoso o outro que é mais compacto, né? Pro setup. Mas esse aqui acaba tendendo justamente por ter o Numpad. Esse teclado também utiliza a tecnologia Lightspeed. E vai ser meio que um combo aqui, né? Então, a gente tá praticamente com um lineup completo pra periféricos. Mas eu preciso conferir primeiro pra dar uma olhada nesses periféricos. Porque eu confesso que eu não testei nenhum anteriormente. E a gente vai ter que testar pra não ter nenhum problema com o patrão. Então, eu vou começar abrindo o mouse, que eu acho que é o menor, né? Então, começando aqui pelo mouse. Esse mouse aqui tem peso opcional de 10 gramas aqui, né? Peso 110 gramas somente o mouse. Vida útil da bateria de até 140 horas com iluminação padrão e até 180 horas. Mas vai ser meio que limitado agora, né? Muito bem, aqui está o mouse. Uh, é realmente bem leve. Eu gosto de mouses leves. Eu uso mouses pesados e mouses leves. É claro que eu preciso ajustar um pouco o DPI, né? Deixa eu ver a pegada dele. Ele é um pouquinho mais slim, um pouquinho mais baixo, né? Mas encaixou bem aqui com a pegada. Tem uma pegada mais LOL, eu acho. Talvez. Uma pegada bacana. Não fico enroscando nos botões aqui, o que já agrada bastante, né? Apesar dele ter os botões aqui laterais, né? Os botões programáveis. Ele tem um, dois, três, quatro botões programáveis aqui. Pela pegada, você não fica batendo acidentalmente aqui nos botões. O que mais tem na embalagem aqui? Adesivo, stick bomber. Está desligado. Está ligado. Temos RGB. É um guia muito rápido, tipo, está aqui, ó. Temos aqui outras informações. Tem aqui... Aqui a gente tem uma caixinha. Uh, que interessante. Então, tem um pezinho adicional aqui. Tem um peso adicional. Que eu imagino que a gente adicione. Se eu conheço... É... Deve ser isso. É. Cara, impressionante como 10 gramas a mais faz diferença, né? Tipo, que coisa estranha, né? Eu não sei dizer se eu gosto mais dele mais leve ou mais pesado. Eu acho que para precisão é um pouco melhor. Não sei. Precisa testar com os DPIs. O que mais a gente tem aqui na caixinha? Bom, temos aqui um receptor. Ah, sim. Provavelmente para o extensor. Se você precisar, você pode colocar um extensor nele, né? Para o receptor. Com o PowerPlay, eu não sei como que vai funcionar exatamente. Se a gente vai precisar dos dois ou se ele vai sincronizar com o mesmo, né? Porque o PowerPlay, a vantagem é que você coloca o mouse e só o cabo do próprio PowerPlay você vai precisar. Tem aqui uma orelhinha adicional. Que absurdo. O negócio vem até com os botões adicionais. Eu teria que olhar para o manual e não me interessa olhar no manual agora, então... Mas eu acho que isso aqui é para mudar a pegada dele. Então, talvez ele seja ambidestro, não. Pior que é, é ambidestro. Então, dá para você mudar o lado dos botões aqui. Vem até um botão adicional. Os botões adicionais, na verdade, né? Vem aqui do outro lado também. E vem um cabo aqui que, bom, não é USB tipo C, né? Ele vem com essa conexão tipo E, se eu não me engano, que é o micro USB. E aí você encaixa aqui. Bom, o lado positivo é que você não tem muito como você errar, né? Ele só vai encaixar de um lado. Tem as garrinhas aqui para você encaixar. Encaixar de um lado. Não, é desse lado mesmo. É que o USB é sempre na terceira tentativa que encaixa, né? Isso é universalmente conhecido. Encaixou aqui, vira um mouse com fio. Voá lá. Você comprou um mouse wireless e agora você tem um mouse com fio também. Não faz sentido nenhum. Muito bem. Então, esse é o mouse e os acessórios. Depois a gente vai descobrir como a gente conecta ele no PC. Vou deixar o headset por último. O teclado, como eu disse, é um G915. Ele traz os switches marrom. São três. Tem o linear, o tactile. E o outro que é o click. Então, esse daqui veio o marrom, que eu acho que é o mais equilibrado para o patrão. Para não fazer aquela barulheira, né? Depende muito do gosto. Isso ajuda demais, né? Aqui está o teclado, propriamente dito. Cara, é bem slim. Não sei se vai dar para vocês verem assim, mas é bem slim o teclado. Relativamente pesado. Não o suficiente para incomodar, mas o suficiente para ficar na sua mesa sem sair andando. Temos o cabo. Infelizmente, também não é USB tipo C. A gente ainda continua com essa conexão, mas... Enfim, paciência. Não se pode ter tudo. Não dá para vencer todas. Tem aqui mais um receptor com o... Esse aqui é o dongle que vai no PC, na verdade. E a gente tem meio que um extensor. Caso você queira posicionar o cabo, você consegue conectar ele aqui. E posicionar em algum outro lugar, se você estiver tendo interferência. Se isso ainda pode acontecer com o wireless, né? Então, tem os manuais e outras coisas. Stick Bomber aqui para você colar no seu PC. Eu acho que é isso. Eu prefiro sempre, não sei vocês, mas eu sempre prefiro com o suporte, né? Para deixar o teclado apoiado. Se bem que se você colocar ele slim, é bem baixo mesmo, né? Bom, essas bordas vivas não me agradam muito. Mas a verdade é que você vai digitar assim, né? Você não vai encostar. Para mim, acaba incomodando um pouco porque tem que curvar demais a mão aqui. Eu gosto de trabalhar próximo do teclado. Então, eu não vou usar nem no primeiro, que é esse aqui. Ele fica um pouquinho mais levantado, né? Um pouquinho inclinado. E tem outro que dá um ângulo que me agrada bastante. Para ligar. Mas que belo RGB, por sinal. Eu gostei. Eu gostei do RGB. E lembrando que é o wireless. Ou seja, a gente está na bateria aqui, né? Tem aqui, eu acho que é o brilho. Para quem se incomoda jogando no escuro, de repente. A gente tem a conexão Lightspeed. Tem a conexão Bluetooth. Caso você queira utilizar, de repente, com um smartphone. Ou com qualquer outro dispositivo Bluetooth. Para esse caso, eu acho que vai ser interessante. Principalmente para lives. Que dá para você utilizar em dois PCs. Caso você queira utilizar em outro PC. Você pode colocar um por Bluetooth. E o outro por Lightspeed. Segundo PC, de repente, por Bluetooth. E aí é só dar um clique. E já volta para o Lightspeed. Depois que você sincronizar com o Bluetooth. Ele já vai automaticamente conectar. Bem interessante isso. Bem rápido, né? A mudança. Vamos ver se funciona bem. Aqui a gente tem para programação de macro. Dá para você fazer aqui. Programar o macro. Sem precisar do software. Inclusive, você clica aqui. Faz a programação. Clica em qual botão você quer. E salva sem precisar do software. Mas claro que com o software é bem mais fácil, né? Então a gente tem aqui também o modo gaming. Você pode desativar as teclas do Windows. As duas teclas do Windows. O que é bem útil. Eu bato bastante na tecla do Windows. E você também pode escolher outras teclas. Através do software. Para desabilitar. Então não só a tecla do Windows. Que como eu disse é útil. Mas qualquer outra tecla que de repente te atrapalhe no jogo. Tipo... Essas. Que eu não utilizo muito. Esse aqui que acaba sendo, às vezes, um problema para a galera. Pessoalmente não utilizo as teclas de macro. E acabo batendo nelas acidentalmente. Então bloquear elas, de repente, é uma boa ideia. Aqui tem a luzinha da bateria. Caso fique sem bateria. O que é pouco provável. Porque esse teclado também tem uma vida útil de bateria. Levemente insana. Ou seja, o suficiente para você trabalhar por um bom tempo. Com ou sem iluminação. Obviamente que sem iluminação dura bem mais a bateria. Então aqui a gente tem as teclas multimídia físicas. E são... A verdade eu esqueci de comentar. Essas daqui são teclas de borracha. Não é plástico. São teclas de borracha. Bem agradável ao toque. Aqui tem as teclas físicas multimídia. Que é particularmente muito bem-vindo. Uma coisa que eu já não consigo mais ver sem. Que é o slider de volume. Cara, é muito bom. As teclas low profile. Está aqui a teclinha. Essas teclas são... Obviamente que não são laser printed. Tem umas perninhas aqui. Que encaixam dentro do switch. É bem diferente. Acho que esse é um switch proprietário da Logitech. Ou não. Deixa eu ver. São switches Kali. 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 Vamos dar uma olhada no que vem dentro aqui. Se mantenha jogando. É o que a gente pretende fazer. Sem precisar carregar. Hum... Interessante. Interessante. Então ele tem aqui... Meio que um mousepad rígido que vem em cima. Tipo um speed. E a gente tem aqui ele direto. Esse de fato é o Power Play. E a gente tem aqui a emborrachada. Não sei se são duas opções. Precisa dar uma olhada ali no menu. Mas aparentemente sim. Um mousepad mesmo. Inclusive parece aqueles mousepads RGB. Bom. Então a gente tem aqui... Um emborrachado. Provavelmente vai em cima. Direto no Power Play. E aí você tem uma opção speed. E outra não tão speed. Eu prefiro essa. Eu não sou muito fã da rígida. Que mais nós temos na caixa? Bom. Temos um cabo. Na verdade parece bastante o cabo do mouse. Parece realmente o cabo do mouse. E aqui nós temos um... Ah que interessante. Aqui nós temos uma bateria adicional. Olha, olha, olha. Precisa tirar aqui do mouse. Colocar o Power Play. Coisa interessante. Então aparentemente se você utilizar esse. Você perde o peso adicional. Adicional. Esse aqui. O que vem no mouse. Então ele não é nativamente compatível. Você precisa realmente de um receptorzinho aqui. Esse aqui é um dummyzinho. Onde você pode colocar o peso adicional. Não é o mesmo peso. Então se você tem isso em mente. Você precisa do peso adicional de 10 gramas. Quando você coloca o Power Play. Ele fica um pouco mais leve. Não sei especificar quanto mais leve. Mas você realmente vai precisar desse aqui. Então não é uma bateria adicional. É o que você realmente precisa. Para rodar no Power Play. O que mais nós temos? Inclusive vem com as instruções aqui. Uma caixinha com manual. E mais nada. Então eu vou deixar ele aqui. Porque a gente já vai testar. Para ver como é que funciona. Vou testar com as duas superfícies aqui. Para ver. Temos os cabos. Aparentemente todos os cabos necessários. Mas ainda falta um. Ainda falta o headset. Como eu falei para vocês. É o mesmo headset. Mas tem uma embalagem diferenciada aqui. Com a Akali. Sabe a Akali? Não conheço. Então aqui já vem com algumas instruções na caixa. Que eu não li. Porque está de ponta cabeça. Esse aqui já vem com os cabos. Bom. É uma caixinha adicional que vem com os cabos. E aqui está o headset. Que plástico gostosinho. E aqui está o headset. Ah. Tem mais coisa aqui embaixo. Ah sim. Esqueci de mencionar. Eles têm diferentes opções de cores. Para esse headset. Tem esse daqui. Que é uma edição especial. Mas tem outras cores. Inclusive você pode trocar algumas coisas. Com as almofadinhas aqui. Eu acho que devem ser fáceis de sair. Ok. Você pode trocar também as almofadinhas. E pode trocar aqui. As headbangers. Ou as bandanas aqui. Aqui tem o manual gente. Não precisa dessas coisas. Bom. Depois eu vejo os acessórios. Mas eu quero ver aqui o headset. Realmente é leve. Boa parte do peso da caixa é ele. Porque as outras coisas não pesam absolutamente nada. É confortável. Essa bandana aqui de elástico. Realmente é interessante. Não reverbera. Se você tem a vibração. Não reverbera muito. Porque o corpo ainda tem um isolamento bom. Não estou gritando tanto. Acho. Tem um bom isolamento. Realmente é confortável. Consigo encaixar bem aqui. As orelhas. Sem nenhum desconforto. Tem aqui os comandos. Os comandos aqui na lateral. Na mão esquerda. O que é bom. Porque eu sou canhoto. Então temos aqui para ligar. Que foi o que eu fiz agora. E aí você vai ficar aparecendo assim. Na live. Que provavelmente são as únicas pessoas que vão te ver com o headset. Talvez alguém da sua casa. Mas ele tem aqui o RGB. Claro que como todos os demais componentes. Com o RGB ele dura menos. Mas ainda assim é muita coisa. Levando em consideração que se você não estiver fazendo live. Ninguém vai ver. Então de repente sem RGB e mais bateria é interessante. Então eles tem esse detalhezinho aqui da KDA. Da edição especial. Tem um pequeno movimento só aqui. Que não precisa realmente. Posição mais utilizada dos headsets. E o ajuste realmente fica por conta da bandana. Então dá para você colocar que ela tem um outro ajuste. Dá para você mudar a posição. Caso você queira um pouquinho mais apertado. Ou mais alto. Mais baixo. Para ser sincero. Dos dois modos ficou confortável para mim. Acho que nesse ficou até melhor. Um pouquinho mais apertado. Esse material parece que não esquenta tanto quanto corvinho. Tem algumas fabricantes que usam corvinho. Eu particularmente não curto muito. Que depois de um tempo começa a esquentar demais aqui. Então o tecido que respira é bem confortável. Bem agradável ao toque. E claro. Tem os demais componentes. Então a gente tem aqui. O receptor. Que vai no seu PC. Ou seja. Não precisa de cabos. Joia. Mas que você precisa carregar. Então. Yes. Esse é o USB tipo C. E o microfone. Que é flexível. Deixa eu ver se eu consigo conectar errado. Não. É a prova de idiotas. Só dá para conectar um lado. E aqui está. Esse aqui é realmente um ponto que eu não espero muita qualidade. Para ser sincero. Eu acho que o áudio pode ter uma boa qualidade. Como eu já vi. Mas o microfone. Não espero muita qualidade de wireless. Se você está curioso para saber qual é a qualidade do microfone desse headset. É só acessar o link aqui na descrição. Que tem um teste mostrando a qualidade dele. Bom. O microfone aqui utilizado é da Blue. Que foi adquirida pela Logitech. Mas. Apesar de ser um microfone de boa qualidade. Como eu disse. O problema não é de fato o microfone. O problema é o sinal. Então. Por ser wireless. Eu realmente não espero muito. Espero uma boa qualidade. Até por conta do preço do headset. Mas. Não espero milagres. Esse é um dos pontos onde ainda. O cabo ainda soluciona melhor. Claro que você precisa ter uma combinação boa. Dele ser cabeado. E também ter um bom microfone. Mas é tudo que a gente precisa. Basicamente é isso que a gente precisa para o headset. E agora eu vou tentar conectar aqui no PC do patrão. Para ver como que vai rolar. Bom. Então eu instalei aqui. Como vocês viram. O único cabo que eu precisei deixar. Foi o cabo do Power Play. Por razões óbvias. Então a gente conectou lá o mouse. Teclado. Headset. Deixei aqui o Power Play. E eu utilizei a parte mais macia. Não quis colocar aquele rígido. Achei bacana aqui. O suficiente para mim. O mouse fica com peso legal. Quando você usa ele no mouse pad. Como vocês podem ver aqui. Está carregando. Não está carregando. Está carregando. Não está carregando. E aí a dúvida que ficava era tipo. Ah mas não vai ficar de repente viciando a bateria. Bom. O que a Logitech fez aqui. É deixar sempre em um nível ideal da bateria. Justamente para não comprometer. Sabe que você ficar carregando e descarregando o seu celular. Não é muito legal. Então eles deixam aqui em um nível otimizado. Tá. Nem no talo. Nem muito baixo. Tem hora de dar uma descarguinha. E depois segura ali né. Mais ou menos naquela faixa. Bom. O software da Logitech é realmente muito bom. Já reconheceu aqui todos os componentes. Que a gente tem conectado. Todos os periféricos. O headset está com uma bateria um pouco baixa. Mas tudo veio com bastante bateria. Então vai dar para a gente testar por aqui. Como eu falei para vocês. Tem as configurações aqui do teclado né. Então depois você pode mudar. Quais teclas você quer no modo jogo né. Que elas sejam bloqueadas. Caso te atrapalhe. Então de repente você consegue colocar. Infelizmente você não consegue colocar as teclas de macro. Esse é um problema para mim. Não resolveu o meu problema. Bom. Dá para você mexer no macro. Configurar o macro. São diversas opções aqui. Aqui o Light Sync para você fazer o controle da iluminação né. Dá para você fazer inclusive escolhendo né. Algumas coisas aqui. Tem o ciclo. Tem enfim. Tem algumas pré-definidas. E outras que você pode utilizar. Simplesmente fazer a configuração personalizada aqui né. Tem a taxa. O brilho que você pode colocar. Enfim. Tem várias configurações aqui RGB. Para o mouse. A gente tem as configurações aqui de DPI. Tá. Então ele vem aqui com padrão 400. 800. 1600. 3200. E 6400. Você pode mudar aqui até 25.600 DPI's. Caso você tenha um monitor do tamanho da Times Square. Colocar aqui nas pré-definições né. E aí você só vai alterando fisicamente. Também tem algumas opções aqui de iluminação né. Para você mudar o primário e o logotipo. E o headset. Também tem as opções de iluminação. Tem as atribuições. Né. O que você pode fazer. Inclusive mudar aqui algumas coisinhas interessantes. Como interromper a entrada de áudio. Que é esse G1 aqui né. Que você usa. Você pode mudar para outras funções. Tem aqui o controle do microfone. É interessante que ele já tem aqui né. Incorporação com o NVIDIA Broadcast. Mas claro que para isso você precisa ter uma GPU NVIDIA. E aqui tem o Blue Voice. Que é uma melhoria de software deles aqui. Já que o microfone é Blue né. Então ele tem aqui alguns ajustes que você pode fazer. Alguns controles avançados de áudio. Eu fiquei surpreso com a qualidade do microfone. Como eu disse. Para os padrões de um microfone wireless. Para mim pelo menos foi superior ao que eu esperava. Tá. Eu fui surpreendido positivamente. Ainda tem várias coisas que você pode mudar. Inclusive tem aqui. Algumas pré-definições né. Que você pode utilizar. Broadcaster. Estação FM. Voz de tom grave. Enfim. Dá para você mudar algumas coisas. Caso as pessoas que estejam no seu Discord. Não estejam felizes com a qualidade do seu áudio. Aí você pode também. Para elas não conversarem com você. Mas enfim. Tem todos os ajustes que você precisa por aqui. Principalmente do RGB. O Power Play. Também tem aqui. Não tem muito ajuste. Ele tem mais da iluminação. E da conexão. Basicamente é isso. Não tem muito o que mexer. Aqui está o software com algumas alterações que você pode fazer. Inclusive ele já sugeriu que eu colocasse aqui. Algumas atualizações de firmware né. Que melhoraram algumas coisas aqui do kit. Tem a questão de desligar também. Como são componentes wireless. Esse é o mouse que vai estar carregando sempre. Eles podem desligar depois de um tempo. Você pode configurar. Então falar. Ah mas não vai acabar a bateria. Depende. Se você deixar para ele ficar sei lá. Uma hora para desligar. Ou você pode configurar para ele desligar. Sei lá. Tipo 5 minutos depois que você não está fazendo nada. E rapidamente você mexer. Ele já volta a funcionar. Eu vou testar aqui. Para não dizer que eu não testei. Eu vou testar um CSzinho aqui. Só para passar vergonha. O teste ele não é ideal. Porque o ideal seria estar no monitor pelo menos uns 144 Hz. Esse monitor é 60 Hz. Este não é o monitor do PC do patrão. Mas é o PC do patrão. Então eu meio que vou só testar. Para ver se eu curto a pegada dos... E o som. Mas você pode ficar por aí. Porque em breve a gente vai ter o vídeo do PC do patrão. Com o setup todo montado. Onde a gente tem o PC. Os periféricos. Estes periféricos. Funcionando no monitor do PC do patrão. E também na cadeira do PC do patrão. Então se inscreve aí para você não perder. Mas aproveita e deixa o like também. Já que você vai se inscrever. Está ali do lado mesmo. Não custa nada. Bom, eu falei sobre o slider. É bem responsivo. E tem aqui também. Você tem também o controle físico do microfone. Que você pode mutar aqui. Cara, está em 14. Eu já estou ouvindo muito bem aqui. Urra! O cara deve estar usando um mouse melhor que eu. Certeza. É por isso que ele me matou. Cara, realmente faz diferença, né? Se jogar 60 FPS é triste, né? Estou me adaptando ainda aos periféricos. A posição também não é muito favorável, né? Se jogar em pé aqui, eu vou te falar. O cara já é ruim ainda. Pronto. Fiz uma kill aqui. Tem aqui. Ah! Que susto. Como é que esses caras jogam de AK como se fosse uma sniper, cara? É impressionante isso. Não é normal. Onde você vai com essa faca aí, irmão? Está louco? Aí vocês também estão desmerecendo aqui, né? Maldita galinha. Maldita galinha. Culpa da galinha. Bom, o que eu posso dizer? O headset eu curti bastante. A qualidade do áudio é boa. Não tem atraso nenhum. Não dá para perceber atraso nenhum. Sim, atrapalha bastante na questão do monitor. Ah, mas um CS... Não, faz diferença. O mouse. Eu gostei bastante do peso. Eu achei que, de repente, para mim ia ser um pouco pesado. Eu gostei bastante do peso. O mouse pad é confortável. A posição do teclado fica boa. Eu achei que ele ia ficar pouco inclinado, né? Porque eu gosto dele um pouquinho mais inclinado. E, realmente, cara, você não percebe atraso nenhum. Como eu disse, o gargalo pode ser... Ah, mas o monitor é 60 Hz. Bom, a gente vai descobrir quando a gente colocar no monitor de 144 Hz. Mas a gente vai colocar à prova essas dúvidas que existem, né? Em relação a ser o gargalo eu ou o componente. Com certeza sou eu. Não é o PC. Mas, enfim, a experiência é realmente muito boa, cara. É agradável você olhar para a mesa e ver só um cabo. Eu gostaria de ter zero cabos, mas em algum momento eu ia ter que estar carregando. Eu posso ter a opção de simplesmente também remover o cabo. A bateria disso dura bastante. Isso aqui é uma opção para quem usa bastante. Você pode simplesmente tirar o cabo. E, quando você precisar carregar, você conecta o cabo no mouse pad e não no mouse. O que também é uma opção. Ou seja, ao invés de você colocar o cabo aqui, é o mesmo cabo. Inclusive, você pode trocar o cabo e colocar. Se você quiser, por algum motivo, colocar o cabo e falar... Ah, não, meu problema é que eu estou morrendo muito porque é culpa do mouse. Deixa eu te dar uma dica para você. Não é culpa do mouse. É você que é ruim mesmo. Mas, caso você queira colocar a culpa no mouse, você ainda pode conectar. Mas, você pode ter um setup totalmente sem fio. Aqui, para a distância que a gente está do PC. Não está muito longe. Está escondido embaixo da mesa. Talvez, dependendo da distância, você possa ter problema com interferência. Eu já tive bastante nisso. Nesse aqui, eu não testei para saber. Teve algum relato. Por exemplo, eu acho que o JSTO Senses, que usa exatamente esse teclado, reclamou que ele teve alguns problemas com o PC dele, mas também pode ter sido interferência. No meu caso aqui, por enquanto, tudo funciona normal. Sem nenhum tipo de interferência. E a experiência toda, a gente só vai ter quando tiver montado o setup. Então, fica ligado no canal, que daqui a pouco a gente vai ter o setup completo montado. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da experiência. Mas, eu quero saber de vocês. Vocês montariam o setup totalmente sem fio? Você acha que não? Porque vai atrapalhar muito na sua habilidade. Será que vale a pena investir tudo isso no setup wireless? Ou você não se importa com os cabos? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.